Esta Noite Acordei chorando Quase perdendo a morte Levantei-me do leito Olhei o telefone Vi cair por terra Meu dever de ser forte Liguei pra ela Disse quem veio me atender Ela está acompanhada E agora não pode falar com você Quase louco de amor De ciúmes e amargura Voltei ao travesseiro Entre plantos e áries Então me perguntei Onde está meu orgulho Quem sou eu me digando amor De quem desceu demais Mas quando ela Bater de novo em minha porta Serei o mesmo amigo Mas porém amor Não te darei jamais Música Legenda Adriana Zanotto